Hoje vamos ver duas maneiras legais de desenhar qualquer tipo de sapato, e é pensando nelas que basicamente eu faço as minhas variações. Eu sou a Mack, e hoje vamos desenhar sapatos. A melhor forma que eu encontrei de fazer isso, vendo vários processos em vídeos, PDFs e imagens aleatórias na internet, é essa primeira que eu vou mostrar, e eu gosto dela porque é bem parecido com o jeito que eu faço a estrutura do pé também. Pelo menos pra mim fica mais intuitivo e fácil pensar dessa maneira. Podemos dividir um sapato em três ou quatro partes. Nesse primeiro exemplo eu vou dividir em três. Uma primeira parte pra ponta dos dedos, que pega toda a parte da frente do sapato. Uma segunda maior, que une o meio e a parte ali que cobre o calcanhar. E uma terceira pra base, que é toda a sola do sapato. Com isso aqui já temos a estrutura que precisamos pra desenhar basicamente qualquer tipo de sapato. O que vai mudar são os formatos, os detalhes e até a proporção que cada parte vai ter em relação à outra. Também podemos aumentar essa quantidade de divisões pra quatro. Em alguns casos essa aqui pode ajudar a visualizar melhor. Mas qualquer uma das duas com certeza vai funcionar. Então aqui ao invés de deixar o meio do sapato e a parte de trás unidas, vamos quebrar essa região em duas partes. Eu gosto muito dessa divisão em quatro partes, porque eu consigo já deixar o formato bem próximo do resultado final que eu quero. Como por exemplo aqui nesse sapato visto de perfil. Vê que são as mesmas quatro partes, mas agora ele tá de lado e eu já trouxe um pouco mais de variação do modelo dele. Dividindo assim eu consigo definir bem já na estrutura o vão onde vai entrar o pé, da parte do meio que é essa que cobra a região do peito do pé. Aí basta você ir vendo o que fica melhor pra você. Agora com essa estrutura bem definida conseguimos mudar isso aqui de posição e também fazer outros tipos de sapatos ou só variações do mesmo. E o que mais vai te ajudar aqui é simplesmente pegar um sapato e desenhar com ele em uma das mãos pra você observar o que vai sobrepondo o que. Isso é muito importante. Dependendo do ângulo uma parte vai tá mais na frente do que na outra, que é onde ocorre a sobreposição. Isso vai trazer a noção de profundidade pra gente. Por exemplo nesse caso aqui que estamos vendo mais a sola do sapato do que o restante que tá mais virado pra lá. Fotos também ajudam. Quando eu quero desenhar exatamente o modelo de sapato eu busco por ele pra ver como é cada detalhe. Mas eu acabo usando fotos que eu mesma tiro em casa quando eu quero visualizar uma posição específica e tá difícil imaginar isso de cabeça. Ou também quando eu não encontro fotos em todos os ângulos né, que é um pouquinho mais difícil. Então é nesse e em outros pontos que as referências podem ajudar. Pra dar um outro exemplo eu fiz um sapato de salto alto. Dá pra ver que é aquela mesma estrutura do tênis básico que fizemos no início, mas agora eu tô mudando as formas. Enquanto naquele tipo de tênis eu tinha um bico mais redondo, aqui nesse outro sapato eu tenho um bico mais pontudo. Enquanto lá no tênis eu tinha uma sola reta, aqui ele como tem um salto alto é como que eu tivesse na ponta do pé. Então tem essa quebra ali entre a primeira forma e a segunda. E sobra que eu possa fazer o salto lá atrás, ver que ele termina bem onde a parte da frente tá apoiada no chão também. Então tudo são formas, essa seria a maneira mais simples de desenhar as coisas no geral. No salto por exemplo eu tenho simplesmente uma caixa, só que essa caixa é super fina. Se você prestar atenção nos ângulos, nessas quebras que tem na caixa, você consegue deixar isso aqui com uma aparência bem 3D mesmo. O restante são detalhes, sempre pensando em deixar isso aqui tridimensional também. Novamente fotos, modelos 3D e conhecer bem essas formas geométricas mais básicas podem te ajudar a visualizar isso aqui. Também dá pra ir aplicando cada vez mais detalhes, e eu sempre tento deixar bem simplificado de acordo com o estilo que eu escolhi seguir. Depende muito do que você tá desenhando. É o mesmo processo, porém eu tô observando e pensando em como é cada parte de um tênis. Nesse caso, ele tem a parte da frente mais redonda e mais rígida. No centro tem as abas, sendo duas laterais, onde os cadarços são colocados, e uma no centro, que fica embaixo de tudo isso. E a sola, um pouquinho grossa. Daria pra adicionar detalhes de costura e tudo mais, e pro cadarço é pensar em retângulos flexíveis. Outra coisa importante é você desenhar pernas também pra testar encaixar o sapato no pé do personagem. Tem no card um vídeo só de como desenhar pernas. E sabendo que o pé pode seguir o mesmo esquema, você não vai ter muita dificuldade pra fazer isso aqui. Eu gosto muito sempre de fazer uma linha central pra cada forma que eu desenho. Isso me ajuda a acertar onde vai ser desenhado cada coisa. Outra forma que também podemos fazer é desenhar com caixas. Na maioria das vezes eu faço da primeira maneira que eu mostrei, porque pra mim fica mais fácil mudar as cores de posição. Com caixas, por exemplo, eu teria mais trabalho em fazer um pé que tá na ponta dos dedos. Mas é legal usar caixas também. Eu uso esse formato mais em caixa de duas maneiras. Uma tipo caixa de palito de fósforo mesmo, e outra mais como uma rampa. Essa com rampa é legal porque já fica mais próximo do formato curvado que a gente tem ali na parte do meio. Novamente, a linha central pra eu saber o que é o centro do sapato. Isso me ajuda a posicionar os cadarços e também aquela aba certinho. E nesse caso eu gosto de caixas porque eu vejo bem a divisão de planos que eu preciso fazer pra deixar isso aqui com mais volume. Vê que aqui eu tenho claramente o que é a frente do sapato do que é a lateral dele com essa mudança de linhas que segue a mesma direção da minha caixa inicial. E pro cadarço a mesma coisa. Se eu fizer aleatório, pode não seguir muito uma linha lógica. Vai ficar meio torto aí. Então eu tô sempre comparando e vendo qual é a direção das linhas da minha caixa pra eu seguir com elas aqui nos detalhes que eu tô adicionando também. E mesmo naquele modelo anterior, eu tô sempre pensando em caixas. Lá eu não desenho elas literalmente, mas essa estrutura já tá mais na minha cabeça quando eu tô desenhando. Eu espero que ajude. Essas são as maneiras que eu acho mais fácil hoje de visualizar sapato. Mas nada muito diferente disso aqui não. Mas antes de ir, eu tenho uma recomendação pra você que só tem aí um mouse pra se virar pra desenhar. Eu lancei o primeiro vídeo do nosso canal novo, Blup Boss. E eu tô fazendo esse projeto junto com o Nano e colocamos a Blup Boss pra funcionar ontem. O primeiro vídeo é sobre como desenhar com o mouse usando o Fire Alpaca. Que é um programa gratuito que eu já falei bastante aqui no canal. Eu mostro passo a passo, desde como levar um desenho que você fez aí no papel pro programa, até criar um arquivo, ferramentas e dicas pra se virar desenhando com o mouse. Eu vou deixar esse vídeo logo aqui no finalzinho. Se gostou do vídeo de hoje, deixa aquele like pra gente, isso ajuda demais o canal. Compartilha com aquele seu amigo que você vê que tá só enrolando pra desenhar sapato. Pode usar também a hashtag Quartoon Season 2 pra mostrar pra gente que você tá seguindo os vídeos junto com a gente também. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas Pedro Negri